Música Essa aqui é a praça principal de Arfina Bom dia Bom, hoje nós vamos no pico Pedra do Itaguaçu Pedra do Itaguaçu É isso aí Paga em Paulo Corsa Mais um pouco de trilha E vamos que vamos E vocês estão no canal certo Rota ali pelo mundo É isso aí Segue aí galera Música 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 Vamos até uma banheirinha para o outro Tá com calor? Olha os cambidos Esperamos que dá água Quer beber? Até a copinha É, vamos com Deus Oi Não, ele está rolando o elevado O barulho é o carro Ele colocou Tchau 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 Vai com Deus, rapaz, já é Jesus Já é Jesus Vai com o pai Gente, eu até arrepia De tanto que ele parece com o Jesus Muito lindos Os dois são muito bonitos É duro, dor do parto Mas temos que partir É duro, dor do parto Isso até agradeceu o pessoal aqui de Orofino Com certeza Bom, foi um prazer estar com essa galera aí Família do Leandro, da Amanda Muito obrigado mesmo aí pela receptividade A viagem, por nos acolher tão bem É isso Comemos demais Sim, engordamos 5 quilos aí nesses três Só aqui em Minas Até a viagem e a expressão estava beleza Até chegar em Minas Aí come pra burro Ai meu Deus, pessoal com fartura, viu? E coisa boa, né? Muita boa Mas agora eu vou voltar pra casa Voltar pra casa A gente conheceu muita gente, né, Vi? Sim, foi sensacional aí Quantas pessoas boas a gente conheceu nessa viagem Né, amor? É Então a lição que a gente tira da expedição deste aqui Que tem muito mais gente boa que ruim Com certeza conhecemos pessoas incríveis Nesse tempo, não é, amor? Muito, muito, muito incrível E fez, assim, mais do que lugares que a gente conheceu Lugares maravilhosos Conhecer essas pessoas Sim Foi fantástico Acho que agregou muito na viagem E fez sentido maior ainda Então, gratuito a todos Bem-vindo Limeira Bem-vindo a Limeira De volta a Limeira Essa é uma das entradas aqui da nossa cidade E vamos lá fazer a Via Sacra Lá passar na minha mãe, na sogra Isso aí, vamos rever a família Rever a família Instalar chuveiro novo Porque a gente tá com chuveiro gelado lá em casa Olha aí a cidade Você vai e volta e continua a mesma coisa? Não Não muda Deixa eu ver o preço das vezes Mudou Ixi 4,50 O louco Nós saímos daqui Tava 3,97 O mais caro era 4,5 Tá 4,50 Esperamos que vocês tenham gostado dessa expedição Que a gente adorou Foi só um teste 40 dias E quem não assistiu Vai lá Desde o comecinho da playlist Expedição Brasil Assiste desde o começo Tá legal Passamos por mais 6 estados E tem muita coisa legal lá Muitos perrengues e aventuras Certo? Boa E agora vamos voltar pra cidade Primeiro Trabalhar um pouquinho Pra gente poder viajar mais Porque tem mais por aí Não parou Certeza não Vamos embora Vai ter mais encontros Vai ter mais aventuras E até mais Se você tá chegando agora Se inscreve aí pra curtir Se inscreve pra seguir com a gente Nessa aventura Valeu Tá bom Deixa um like se gosta Compartilha Com os aventureiros Seus amigos aí E agora a gente tá perdido E obrigada por seguir conosco Até mais Tchau 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 Tchau.